Tu és minha Não me canso de dizer que tu és linda Não sei porque é que tu ficas tão sozinha Eu preciso dessa tua companhia Tu tens a gana e não usas Tens o meu arte e não pares Tu és a chave e tu sabes Todo esse rei de evitais Discussões morfãs em parte A vida é uma obra de arte E contigo eu tô a pintar Nem tô a acreditar As enemis, as enemis Cada festa só as enemis Elas querem nos consumir Diz que elas não vão conseguir Porque eu tô aqui só pra ti Eu, coelho, não me importo mais Eu já não volto mais Estou presa a ti, já não posso mais Tu és minha Não me canso de dizer que tu és linda Não sei porque é que tu ficas tão sozinha Eu preciso dessa tua companhia Eu preciso dessa tua companhia Tu és minha Não me canso de dizer que tu és linda Não sei porque é que tu ficas tão sozinha Eu preciso dessa tua companhia Sou um livro sem linhas e vários rodapés Evito a pesca pra minha cana no rodapés Sincronizado o meu karma me obedece Abençoado o meu santo te merece A tua magia, a tua presença me tira o stress Sei que se eu te levo contigo Viajo o universo todo Tentou que me arrepia Tentou esse cheiro que eu gosto Eu beijo na flor de lotes Às vezes eu perco o fôlego Com ela nunca devo um jogo Por ti eu ponho a mão no fogo Tu és minha Não me canso de dizer que tu és linda Não sei porque é que tu ficas tão sozinha Eu preciso dessa tua companhia Companhia Tu és minha Não me canso de dizer que tu és linda Não sei porque é que tu ficas tão sozinha Eu preciso dessa tua companhia Companhia Tu és minha Não me canso de dizer que tu és linda Não sei porque é que tu ficas tão sozinha Eu preciso dessa tua companhia Companhia Tu és minha 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 Tu és minha